Chamo a julgamento os embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.667 da minha relatoria. Pedido do ministro Dias Toffoli. Obrigado, Sr. Presidente. A decisão foi omissa por não declarar expressamente o caráter vinculante e amplo da declaração de constitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 4º da Lei nº 11.738, de 2008. Com pequenas variações quanto ao termo de início, os governadores dos estados do Rio Grande do Sul, o Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso pedem a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade da norma federal. Esses pedidos são motivados pelo alegado temor de desequilíbrio das finanças públicas locais, uma vez que a declaração de constitucionalidade teria surpreendido os entes federados. A União e o Congresso Nacional não se manifestaram sobre as pretensões formuladas pelos embargantes. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Sindifor, bem como pela rejeição dos demais embargos de declaração e pela correção de dois erros materiais cometidos na formulação da ata de julgamento e da emenda, em parecer da labra da doutora Débora Macedo Duprá. Eu anoto que o governador do estado do Rio Grande do Sul interpôs a grave regimental contra a parte final do despacho que abriu oportunidade para a União, o Congresso Nacional e a Procuradora-Geral da República se manifestarem. O trecho recorrido lembra que a interposição de recursos de embargos de declaração apenas impede o trânsito em julgado da decisão recorrida, mas obviamente não impede a observância da decisão prolatada em controle concentrado de constitucionalidade. Por fim, eu tenho conhecimento de que o governador do estado do Rio Grande do Sul ajuizou a ação cautelar contra esse mesmo trecho, sob o número 3003, que foi distribuída inicialmente a relatoria do ministro Celso de Mello, mas posteriormente essa ação foi redistribuída à minha relatoria. Este é o relatório. Primeiramente, embora o agravo regimental esteja fadado a perder o seu objeto com o exame dos inúmeros embargos de declaração, eu julgo conveniente lembrar que a imediata obediência às decisões desta Corte, proferidas no âmbito do controle de constitucionalidade, não dependem de decisão ou da vontade do ministro relator. Esse efeito decorre do próprio texto expresso da lei de regência. A menção feita no despacho teve caráter meramente declaratório e expletivo diante da probabilidade ora confirmada de que o desconhecimento da população leiga acerca de questões jurídicas pudesse ser utilizado como pretexto para não cumprimento da norma em debate nesta ação. tendo em vista a interposição de recursos que os juristas sabem ou deveriam saber não ter eficácia bloqueante. Passam ao exame dos embargos de declaração. Eu não conheço dos embargos de declaração interpostos pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, Sindifor, diante da orientação pacífica desta Corte quanto à ilegitimidade do Amicus Curie para interpor recursos. Cito precedentes nesta linha. Acolho a proposta do Ministério Público Federal para corrigir dois erros materiais. Na emenda, onde se lê, aspas, ensino médio, fecha aspas, deve-se ler educação básica. Em relação à ata de julgamento, a proclamação do resultado deve ser corrigida para refletir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto